Se a gente for olhar para Ethereum em si, a gente vê que é um protocolo que, na verdade, uma blockchain que avança bastante, então ela tem um desenvolvimento bastante grande. Recentemente a gente viu uma atualização que pode até tornar a moeda deflacionária, então é uma coisa que eu, particularmente, há um ano atrás não ia imaginar. Como é que isso influencia o mercado de DeFi? É positivo para ele? É negativo e a gente vai conseguir perceber isso utilizando a Uniswap e as outras decks de alguma forma? Cara, bem legal essa pergunta, né? Vamos lá. O que aconteceu no Ethereum recentemente, agora em agosto, no início de agosto, foi o London Fork. Para quem não sabe o que é isso, um fork nada mais é do que uma atualização em uma blockchain. No caso do Ethereum, essa atualização implementou ali cinco propostas de melhorias na blockchain da Ethereum. No caso, a grande maioria dos protocolos de cripto, você tem esse artifício esse artifício de propostas de melhorias que podem ser discutidas em fóruns aplicadas no mercado. Essas propostas, nenhuma delas visava reduzir a taxa da Ethereum. Muita gente me perguntou isso quando saiu a atualização da rede da Ethereum, que foi, ah, agora a Ethereum resolveu o problema de taxas, taxas ficaram baratas? Não. As taxas da Ethereum se tornaram mais estáveis devido a essa atualização. Foi uma atualização focada em estabilizar a taxa da rede da Ethereum, mas elas continuam ativamente caras para alguns investidores, investidores menores principalmente. O que a gente pode esperar para o futuro da rede da Ethereum e quando as taxas vão ficar baratas? A partir das atualizações da Ethereum 2.0, no caso do modelo de shardings, a fase 2 da Ethereum 2.0, que é uma grande atualização que a Ethereum está passando, isso deve acontecer ali no final de 2022. Mas, hoje a gente tem algumas soluções que a gente chama de soluções escudo a camada, que são blockchains paralelas na rede da Ethereum para desafogar. Como se a gente estivesse criando uma outra Ethereum ali, mais simples, você reduz um pouco a quantidade de transações. A Unswap já implementou uma das soluções, chama OTIMIS, que basicamente ela reduzir até 90% o custo de taxas da rede da Ethereum. Só que, isso vale no caso só para a Unswap, você tem ali um custo inicial para passar esse capital, para algumas pessoas que ainda são mais novas no mercado é um pouco mais difícil. Mas, eu acredito que a gente vai ver uma adoção bem interessante disso nos próximos três a seis meses. Foi, inclusive, uma das atualizações ligadas nessa última atualização da Unswap. Então, respondendo, a gente pode ver isso um pouco antecipado por essas soluções escudo a camada, mas a gente só vai resolver o problema de taxas na rede da Ethereum entre 2022 e 2023.